Música Olá, uma ótima quinta-feira pra vocês! Estamos começando mais uma edição da nossa revista, desejando a você um excelente dia, uma quinta-feira muito especial e sempre começando ao nosso lado. Participando do Revista da Cidade, mandando a sua pergunta através do nosso canal direto, revistadacidade.tvgazeta.com.br. Muitos são os assuntos dos quais você pode e deve participar. Por exemplo, vem comigo aqui no estúdio também. Querido Simondré Mantovani, esperado a semana inteira. Tudo bom? Tudo bom, querida. Tudo jóia com você. Tudo ótimo também. Eu já te falei que não é só no dia que você está aqui que chega e-mail pra você, né? Você me falou, fiquei surpresa e fiquei contente também. Vários, tem uma lista enorme aí já. Hoje a gente vai responder? Vamos responder alguns. Infelizmente o pessoal de casa já sabe que não dá pra responder todo mundo, infelizmente, né André? Me diz uma coisa, você gosta de gatos? Amo gatos, adoro. Já tive muito gatinho, quando eu era pequeno dormia com gatos. Ai que delícia. Incrível. É muito bom, né? Muito bom. São companhias maravilhosas. Te convido a participar com a gente do bate-papo com os gatinhos também? Vou sim, eu vou com o maior prazer. Se eu puder pegá-los no colo, eu vou gostar. Pode, deve. Tem um grandão ali, quero ver se você consegue pegar ele no colo. Tá bom, eu vi já, já é enorme. Você já fez a pergunta? Só? É, você viu? Daquele tamanho é um tigre. Deixa de perguntar, você fez a pergunta? Já fiz a pergunta. Mentalizou a pergunta? E você de casa, já fez a pergunta? Lembrando que o André hoje vai tirar uma carta pra cada signo, pra gente saber como será, né? O norte aí que a gente precisa ter na semana que vem. E tem a carta que responde a nossa pergunta, que é a carta da semana, né André? Isso, que a gente faz a mentalização aqui. E quem tá em casa também faz a pergunta e a gente leva essa resposta pra todo mundo. A todo mundo convidado a participar. Não tem sua pergunta ainda? Pode começar a elaborar desde já, né? Isso mesmo. E você tá linda com essas cores todas vibrantes, viu? De amarelo, prosperidade, azul, que é proteção. E são as cores da maternidade. Ai, que legal! Então, você tá bem protegida hoje. Que bom, coincidência boa, né? Já que o sol tá lá fora brilhando forte, a gente traz o sol aqui pra dentro também. Perfeito. Obrigada, meu lindo. Dá um beijo. E chega o momento. O momento daquele papo gostoso com o André Mantovani. Sempre às quintas-feiras, você já sabe, a gente tem aqui o nosso Revista Auto Astral. E hoje é dia de você saber como será a sua semana que vem. É ótimo que você, desde cedo, já comece a se programar. A semana, como a gente sabe, começa no domingo. E na quinta-feira, você já sabendo a tendência, né? Do que a semana pode reservar pra você, dependendo do que você tenha a fazer, já fica mais fácil tomar uma direção. Não é isso, André? Sim. E além do mais, a gente sempre acredita que o tarô, ele pode nos ajudar trazendo boas notícias pra que a gente aproveite melhor isso. E se tiver algum desafio, algum obstáculo, pra que a gente também enfrente isso de uma maneira mais positiva. Por isso, a importância da gente saber qual o recado dos oráculos, do tarô, pra nossa semana, de acordo com o nosso signo. E também, depois disso, a nossa pergunta, como você já disse no começo do programa, né, Rê? Você que tá em casa, você que tá assistindo o programa, pode e deve fazer sua pergunta mentalmente sobre trabalho, amor, dinheiro, saúde. Não importa. E aí a gente vai tirar uma carta aqui, mentalizando uma mensagem pra que vá até as pessoas e dê uma orientação bacana. Tá certo. Vamos fazer o seguinte? Vamos começar com um roteiro diferente hoje. Em vez de já começar com as cartas dos signos, vamos agraciar duas pessoas com a carta da pergunta dela? Vamos, vamos. Vamos lá. Vamos responder a pergunta da Luana. A Luana mandou várias perguntas aqui, né, Luana? Obrigada, viu, pelo carinho. Ela tá dizendo, oi, amo o programa. Tem uma pergunta pro André. Quando vou conseguir um namorado? Ah, vamos lá. É a Luana Florencio da Silva. Ela nasceu no ano de 88. Super beijo pra você também. Obrigada pelo e-mail carinhoso. Sabe que ontem foi dia de solteiro, né? Foi dia de solteiro, fiquei sabendo. Foi dia de solteiro ontem. Aliás, me falaram também ontem que foi dia da gestante, 15 de agosto. Essa eu não conhecia. Eu sabia que ontem era o dia de solteiro. Legal, né? Dia da gestante, não sabia. Vamos ver. Então, vamos lá. Essa carta é pra Luana. Ela quer uma direção aí sobre quando ela vai conseguir um namorado. Ih, deu a carta do casamento. Nossa senhora, você vai conseguir um marido. É mesmo? A carta do sol, né? Que é uma carta que fala do momento certo, da consciência de que precisa de um companheiro. E é a carta do encontro com igualdade, do encontro com amor, com a felicidade. E também é um compromisso que se torna um relacionamento sério. Então, a carta do sol diz o seguinte, a partir do mês de outubro, fique atenta, porque você vai encontrar pessoas que durante o seu caminho, durante a sua vida, irão trazer pra você a oportunidade do encontro com essa alma gêmea. E essa carta, rei, inclusive fala do encontro das almas gêmeas, do amor verdadeiro. Então, você está a caminho de encontrar. Ai, que delícia esse ano ainda, Luana. Já ainda, então. Agora, a gente já começou com ótimas notícias, né? Nossa, muito boas. Vamos continuar nesse assunto, então? Vamos, vamos. Já que o amor está no ar hoje? Sim, vamos lá. Ó, a Angélica também pergunta, mais ou menos, por aí. Eu achei bacana, porque ela diz aqui, bom dia, bom dia pra você também. Angélica Camargo, ela comprou o seu livro do Tarô Cigano. Ai, que legal. Estou adorando o conteúdo, ela diz. É pra aprender a jogar tarô, igual eu faço aqui no programa. Legal, né? É, bem bacana. Ela comprou e está investindo aí, muito bacana. Gostaria que fiz... Investi do tempo pra aprender, o que é muito bom. Gostaria que tirassem uma carta pra mim. Meu namoro acabou e pouco tempo, há pouco tempo, eu queria uma resposta do Tarô para saber se há possibilidade de volta com o meu ex. Beijos e obrigada por transmitirem tanta luz, Angélica. Então, que bom a nossa parceria, ó, tá irradiando energia boa pras pessoas. Muito legal. Olha, Rê, vou tirar então uma carta do Tarô Cigano, que é o tarô que ela tá aprendendo a jogar. Tá. Então vamos lá, tira uma carta pra ela. Vamos saber se tem volta ou não esse relacionamento. Vai pra cá. Essa. Você olhou? Eu olhei. Não entendo nada, mas eu olhei. Ficou curiosa. Fiquei. Preciso de mais uma carta. Por quê? Mais uma? É. Esta é a carta que fala, você vai receber notícias, você vai receber novidades, você vai receber uma mensagem importante relacionada a esta sua questão. Esta sua espera. Agora, o que vai aqui em seguida... Faz só uma coisinha antes pra gente, André. Coloca um pouquinho o seu copo pra frente. Pra cá. Pra frente aqui na velhinha. Isso, na velhinha. Isso. Porque assim o carioca consegue mostrar melhor a cartinha. Perfeito. Melhorou, sim? Tá ótimo. Então, agora deu a carta da árvore. Ah. Que é a carta da colheita. Então, ela volta com este relacionamento. Ah, é? Tem mensagens positivas de um crescimento, de uma volta, de um restabelecimento, de uma partilha e de uma volta muito mais madura, de uma volta com colheitas boas. Eles têm raízes muito profundas de ligação com o outro. Diria até que isto vem de outras encarnações, de outras vidas. Então, vale a pena ela esperar. Ela deve agir com maturidade, porque a carta da árvore pede sempre pra gente ser generoso, pra gente ser sábio, pra gente escolher o caminho sempre apoiado na nossa sabedoria e no nosso coração. Então, ela tem que tomar cuidado com algumas atitudes que às vezes a gente toma, né? Da emoção. Ela tá com raiva ainda. Aquela atitude da emoção no momento em que a gente tá com tudo a flor da pele. Então, ela tem que esperar, respirar. Eu costumo dizer que quando a gente tá com raiva, a gente deve procurar um estado de paz, de tranquilidade, porque toda atitude que a gente toma num momento de raiva, ela vai ter uma reverberação na nossa vida. Porque a raiva passa, mas as escolhas que você faz quando está com uma raiva, muitas vezes não vai passar. Então, é legal o momento de recuo na raiva. E quando a gente termina um relacionamento, a gente geralmente tá com mágoa, ressentimento, com uma série de coisas que precisam ser revistas. Então, nesse caso, eu diria pra ela olhar com bastante maturidade pra essa volta, tá bom? Mas vocês vão ficar juntos e tem tudo pra serem felizes. Acho que isso que é importante. Ah, que bom. Boas notícias, hein, Angélica? Vamos aproveitar, então, que a Angélica tá estudando o Tarot Cigano através do seu livro e explicar pras pessoas por que você sempre traz dois baralhos e qual a diferença principal entre eles. Então, na verdade, eu jogo os oráculos desde os meus 13 anos de idade. Então, com isso, passando por várias religiões, várias filosofias, eu fui aprendendo a lidar com diversos oráculos. Tanto os Tarots, como também runas, numerologia, que a gente já fez aqui no programa. Mas a diferença desses dois Tarots é que o Tarot tradicional, que é aquele que todo mundo conhece, que tem um mago enforcado, a estrela, esse é um Tarot que tem uma parte filosófica muito grande. Então, ele vai pra um autoconhecimento, ele nos leva pra um direcionamento profundo de alma. Então, é uma consulta, esse Tarot aqui, ó, é uma consulta muito mais, pode pegar, fique à vontade. As pessoas conhecerem melhor as cartas, ao contrário, opa, assim? Isso. As pessoas conhecerem melhor as cartas também, né? Olha que legal, é um baralho bonito demais. Bonito. Eu tenho coleção, então, eu gosto, sempre gostei, acho que as cartas falam muito, é uma linguagem simbólica. Então, na verdade, a gente tem os arcanos maiores aí, os arcanos da alma, os segredos da alma. E no Tarot cigano, a gente tem já toda uma tradição que vem dos nossos antepassados, que vem do povo cigano, que olha o destino através da natureza. Então, é através de flores, é através de símbolos. Ó, aqui tá a carta da morte, que todo mundo acha feia. É a primeira, ó. É a primeira. Mas é a carta que fala da transformação, da mudança. Então, os ciganos, eles têm uma maneira muito simplória de olhar a vida, o que não significa que seja pobre ou que seja uma maneira menor, né? De menos conhecimento. Mas é uma maneira simplória, por quê? Eles usam do conhecimento do dia a dia, dos símbolos do dia a dia deles, que é a natureza, pra trazer aí mensagens do nosso destino. Mas tanto o Tarot cigano, como o Tarot tradicional, eles nos ajudam a encontrar a nossa felicidade interior e a nos direcionar pra qual caminho que a gente deve seguir. Tá certo. Vamos, então, aos signos? Vamos lá. Pode embaralhar, colocar alguns lábios aí pra gente. Daqui a pouco, dando tempo, a gente responde mais algumas perguntinhas. A Luana já agradeceu aqui. Muito obrigada! Ela já... A do namorado? A do primeiro namorado, isso. Ela quer arrumar o namorado que vai arrumar ainda esse ano. E a alma gêmea, a carta do casamento. Vamos lá. Isso é boa. Essa carta tá de fora, porque ela é a que veio a mais dos arcanos menores. A apresentação, né, do baralho. É isso. Vamos começar pelo primeiro signo do Zodíaco, como sempre, Ares. É o primeiro, então, você, de Ares, preste atenção, porque essa carta é o direcionamento da próxima semana, tá bom? Vamos lá. Já começamos bem com a carta do julgamento. Então, esta é uma semana importante pro Ariano cuidar das coisas da família e falar menos. Resolver os carmas, enfrentar os problemas que são relacionados à família. Uma semana importante para novas oportunidades. pode acontecer um chamado para um novo emprego, para uma sociedade, para uma parceria de trabalho. E o que é legal desta carta é, procure não dar ouvidos ao que as pessoas estão falando demasiadamente. Cuidado com os palpites errados. Exato. Exato. Porque uma coisa é o conselho bom, é o bom caminho que, às vezes, você, como amigo, dá para uma pessoa. E que vem da pessoa que te quer bem, né? E você pede. Eu acho que conselho você pede. Você não pode sair dando gratuitamente, achando o que você acha da vida dos outros. É verdade. Então, aqui, a carta do julgamento pede para você prestar atenção, Ariano, porque vai ter muito falatório, muita gente se intrometendo na sua vida, principalmente em questões familiares ou pessoas da família. Tá certo. Mas é uma semana de ouvir os chamados para as oportunidades profissionais e também para o espiritual. Gente, eu fico arrepiada com vários e-mails que a gente recebe aqui, né? Principalmente os de agradecimento. Então, antes de mais nada, a gente agradece a você por nos dar esse feedback, por nos dar essa resposta de que funcionou, de que deu certo. Olha que lindo este e-mail da Andréa Santos. Hoje eu tô meio chorão, hein? Ah, ele vai chorar. Presta atenção, que lindo. A Andréa Paiva Santos escreveu o seguinte. Re, bom dia. Há alguns dias enviei uma pergunta, pois estava sem trabalhar desde dezembro. Você leu minha pergunta e Andréa me disse, para ter calma, que logo conseguiria. Consegui um trabalho e começo a trabalhar hoje à tarde. Lindo, parabéns. Gostaria de saber se terem sucesso nesse trabalho, como cargo de vendedora em loja feminina. Um grande beijo, sucesso a todos e muita luz. Não é demais saber disso? Eu fico emocionado, por quê? Eu fico emocionado, né, tudo? Eu fico emocionado, porque o trabalho da gente é esse, né, Re? Fazer as pessoas mais felizes. E levar essa calma para o coração delas, muitas vezes. Porque a ansiedade atrapalha muito os segmentos da nossa vida. Sim. Então eu fico muito feliz, desejo toda a sorte do mundo para ela. Beijo, viu, Andréa? Parabéns pela conquista. E vamos perguntar para o Taru aqui, né? Se ela vai ser feliz nesse emprego. Se vai dar tudo certo e tudo mais legal. Vamos lá. Olha, o som. E sempre a gente que vocês quiserem responder, trazer o feedback para a gente, fiquem à vontade, tá? O sol é a carta que fala da felicidade. Ela encontrou a oportunidade para que a vida dela volte a brilhar. Ah, que legal. Então o destino dela vem com um caminho bom daqui para frente. Aham. E ela, se ela tiver maturidade, boa consciência, se ela olhar para as coisas com clareza, a carta do sol favorece, sem dúvida alguma, essa realização para você. Um beijo, boa sorte. Saiba que não foram as cartas e nem eu que fizemos o seu emprego acontecer. Ah. Foi a tua fé e a tua esperança. Exatamente. Exatamente. Falou tudo. Vamos para a touro, então? Vamos lá. Segundo o signo do Zodíaco? Os taurinos. Os taurinos. O que que diz aí? A carta da força. Então, provavelmente, os taurinos passarão por uma fase de teste. É. Ou de provações. Tá. E ao mesmo tempo, essa carta fala assim, você tem força para ultrapassar os obstáculos, você tem força para ultrapassar todas as dificuldades do seu destino e os seus méritos serão reconhecidos. Tá. A carta da força mostra também o desejo sincero do coração que deve ser seguido. Não medir esforços para alcançar o que se deseja. Ah, olha que bom. Mais é uma semana para tomar cuidado com a agressividade e não querer impor a sua vontade pela força bruta. Ah, tá. E sim pela força espiritual, a força do seu desejo. A força amorosa. A força amorosa. Tá. Tá bom? Muito bom. Gostei. Vamos temperar? Vamos. Como a gente está fazendo aqui. Vamos. Vamos. Um signo, um e-mail, um signo, um e-mail. Se estiver demorando muito, diretor, você me fala, tá? Que daí a gente dá... A gente deixa os e-mails e vai para os signos, mas é que tem tantos e-mails chegando, então a gente dá uma temperada. É, porque você adora responder os e-mails, eu gosto disso. Brutu, tão bom isso. Ó, a Cá Morena pergunta o seguinte. Oi, quero muito saber sobre minha saúde, pois já fiz duas cirurgias esse ano, tenho endometriose e meus ovários diminuíram bem com as cirurgias. Quero saber se vou ser mãe. Ela vai engravidar. Se tudo isso vai passar. Nossa, é? Ela vai engravidar. Enquanto estava perguntando, mas vamos perguntar para o Tarô. Vamos, vamos ver o que o Tarô diz. Beijos, adoro o programa. Vamos ver lá, Cá. O que que diz aí a carta para você? Olha aqui, a carta do carro, com certeza ela é engravida, depois daqui aproximadamente sete meses ela vai ter boas notícias, faça todos os tratamentos necessários, todos os tratamentos possíveis para o seu caminho e a carta do carro diz que você está na direção certa, você está no caminho certo e que é destino você ser mãe, está no seu caminho. Não desista e ultrapasse todos os obstáculos, porque você vai ser vitoriosa, mas você engravida sim. E eu já senti isso espiritualmente a hora que você perguntou. Enquanto eu estava lendo e-mail. É. Que bom. Cá, beijos, felicidade para você, viu? Tenha fé, fique tranquila, que tudo isso vai passar e vai dar certo. Você vai ter seu beijo. Sabe o que é legal, Rê? Toda pessoa que deseja ser mãe, às segundas-feiras acender vela branca para o Arcanjo Gabriel. Ah, é? Ele é quem ajuda as mães a engravidarem. Inclusive você que logo, logo vai ter o seu bebezinho, também pode fazer isso. Quem está grávida, quem vai ter, para ter um bom parto, acenda toda segunda-feira uma vela branca, oferecendo para o Arcanjo Gabriel e lendo o Salmo 30. Isso vale também para quem quer engravidar. É o mesmo Salmo. Mesmo ritual. Salmo 30, vela branca segunda-feira. Vela branca e se você quiser acender um incenso, você põe um incenso de rosas. Tá. Tá bom? Muito bom. Olha, aliás, o André deu aqui uma sugestão que eu achei fantástica. Falando em bebês e espera e tudo mais. Você já ficou curiosa, né? Ah, eu adorei a sugestão. Já vou passar aqui ao vivo para o pessoal já ficar com a antena ligada, a gente só não sabe quando, tá? Mas a gente vai se organizar aqui. Mês que vem, né? Com relação às pautas. Mês que vem acho que dá certo, sim. Isso. A gente vai fazer um dia específico para você saber a numerologia dos nomes e também as energias para a escolha do nome do bebê. Olha que legal. E o dia do parto. Isso é muito bacana. Ah, é? Você escolher através da numerologia o melhor dia e o melhor nome para o seu bebê. Tá. Tá bom? Tá bom. Assim como a gente vai fazer um dia aqui exclusivo para e-mails. Isso. E hoje eu estou dando uma temperada, estou colocando uns e-mails aqui no meio das cartas dos signos, mas vai ter um dia que a gente vai fazer específico para isso, tá? Perfeito. Vamos lá, gêmeos? Gêmeos. Vamos continuar com os signos. O terceiro é gêmeos. A carta do mago. Novos inícios, uma carta excelente. Eu lembro que a semana passada a gente teve uma carta de alerta para os geminianos, mas agora esta é uma carta que fala, mostre os seus talentos, você vai receber boas notícias com isso. E a carta do mago é uma carta que fala assim, acredite no seu potencial, acredite no que você está fazendo, porque você vai chegar aonde você deseja. É hora de você falar e agir com muita habilidade, usar os seus talentos, mostrar o que você sabe fazer. Uma semana boa para novos inícios, boas notícias e novas oportunidades. Tudo que o geminiano quiser começar nesta semana, nesta próxima semana, ele deve se empenhar e deve ir atrás e deve buscar. Então assim, um novo emprego, um novo relacionamento, um novo projeto, uma nova ideia. Tudo isso você pode plantar, porque você vai colher bons frutos. Ah, muito bom. Semana legal então, hein, Gêmeos? Bacana, bem positiva. Vamos aproveitar, né? Ó, a K já agradeceu aqui, muito legal essa interação, né? A interatividade, né? Como é bom a internet, adoro. Muito obrigada, Rê. Precisava muito ouvir essas palavras, hoje é meu aniversário. E me emocionei muito com as palavras do André e as suas, Flor. Que Deus abençoe muito vocês. Beijo, Gêmeos. Parabéns pra ela, olha, parabéns. Que carta linda, né? Que saiu aí no seu aniversário, hein? Vamos fazer mais uma pergunta então do e-mail, aí depois a gente passa pra câncer, tá bom? A Tati Filgueira pergunta o seguinte. Bom dia, Rê, adoro o seu programa, assisto todos os dias, parabéns pela sua simpatia. Obrigada, linda, bom dia pra você também. Sou casada há quatro anos e gostaria de saber se vou engravidar este ano. Nasci em 83. Super beijo, Tati. Vamos lá, uma carta. E você pegou o cigano agora, né? Pegou o tarô cigano pra gente ir variando. Olha a carta da cruz, é a melhor carta do tarô cigano. Todo sofrimento, toda ansiedade que ela tinha com relação a essa questão, ela vai conseguir vencer. Tá. A carta da cruz é uma carta que fala de vitória, porque para os ciganos a cruz não é o mesmo significado para os cristãos. Porque a cruz para os cristãos representa o sofrimento, a penitência, né? A entrega de Jesus, o sacrifício do Mestre Jesus pra salvar a humanidade através do amor. Uma outra simbologia, não que esteja errada, tá? Agora aqui no tarô cigano você tá vendo que essa cruz é cheia de pedras preciosas. É, mas toda enfeitada, bonita. Porque pra eles, a cruz representa a ideia posterior ao sacrifício, a vitória. Então é sempre uma carta de luz, vitória, felicidade e a melhor carta do tarô cigano. Ela é engravida em até nove meses. Que máximo! Tá bom? Que delícia! Boas notícias pra ela. Ai que bom! É tanta boa notícia hoje, tô adorando. Mais um e-mailzinho só. O diretor já falou, a gente tem que correr um pouquinho pro signos que tá passando muito tempo, mas tudo bem. Mais uma pergunta só aqui, o André vai responder rapidinho e depois a gente passa pra... Câncer. Ah não, agora é câncer, depois mais um e-mail. Tá, a gente acabou de responder um e-mail, a gente vai pro signo agora. Agora vai pro signo agora, tira uma carta pra câncer. Vamos lá, cancerianos, meus colegas. É verdade, você é de câncer, eu sempre... Olha, demanda de cuidados, hein, dona Regiane? É, por quê? Carta da serpente, que no tarô cigano é uma carta que pede pra você tomar cuidado primeiro com o que você fala, com a sua língua. Ai, ai, ai. No sentido, o que você vai contar pros outros? E eu falo pouco, né? Trabalho com isso, inclusive. Você tem cara de geminiano, o seu mapa deve ter alguma coisa de gêmeos. Bom, é... Porque o gêmeos é o signo da comunicação. De qualquer forma, a serpente pede bastante cuidado com traição, com auto-sabotagem. Ah, é? Porque a serpente, ela não é só uma traição que vem dos outros. Ela pode ser uma traição que eu faço comigo mesmo. Às vezes a gente mesmo se sabota. Se sabota. Então eu acho que aquilo é bom pra mim, vou lá e escolho aquilo, mas aquilo não é bom pra mim. Ou seja, a nossa consciência nos traindo. Então é importante que essa semana canceriana você use da sua inteligência, da sua astúcia, faça planejamentos, porque no Oriente as serpentes elas são sagradas. No Ocidente que a gente tem uma visão suja e ruim dela, mas para os orientais a serpente é a energia da vida, inclusive, da Kundalini. Então, uma semana importante pra você acreditar na sua energia, não se sabotar, não confiar demais em pessoas que você olha e de repente tem aquela desconfiança. Coração da gente é a caixinha onde moram todos os ingredientes necessários pra gente entender quem é as pessoas que precisam e merecem a nossa confiança. Pra gente se proteger, né? Eu tinha fugido a palavra de coração é a bússola da alma. Ah, olha que legal. Então é isso que eu quis dizer. Pra gente ouvir o nosso coração. Ouvir o seu coração, não de uma maneira pesarosa, escolhas só afetivas, não é isso, escolher só pela emoção, pelo calor da emoção, mas é ouvir o coração. Então essa pessoa verdadeiramente merece minha confiança, então eu vou confiar. Porque muitas vezes a gente acha que não, mas o coração também tem razão. Tem, total, inclusive pras coisas da alma. Muito bom, gostei, viu? Gostou? Apesar de ser uma semana de cuidados, é legal a gente ter esse alerta, né? Sim, precisa prestar atenção. Não chega a ser uma luz vermelha, mas é uma luzinha amarela. É uma luz amarela, preste atenção, pode reverter isso em uma coisa positiva. Vamos pra leão? Vamos. Aliás, um beijo babai falando, é que tá assistindo a gente, que é leonino. Ah, é? Isso. Beijo, obrigada pela audiência. Que não me ajudem muito a trazer essa energia boa pras pessoas. Olha que bacana. Uma pessoa muito legal. Através dele você consegue aqui, né? Sim. Passar pra todo mundo também. A carta da âncora. Ah, o que diz isso? Dinheiro, prosperidade. Delícia. Sucesso. Bom. Felicidade. Ó a Fran comemorando aí. Ah, a Francine também, leonina. Beijão, Fran. Fez aniversário ontem, aliás. É, parabéns. Eu dei a maior agafe, não falei. Parabéns ao vivo pra Fran. Beijo, viu, Fran? Felicidade. Não vou falar que é atrasado, porque eu dei pessoalmente pra ela, mas aqui agora eu não dei. Sim, sim. Beijão, viu? Tudo de bom. Verdade. Falei até pra ela que quando a gente faz aniversário é o nosso ano novo pessoal. É, começou o ano agora. Começou o ano agora. Feliz ano novo, Fran. Feliz ano novo pra você. Mas para os leoninos, a carta da âncora, que é uma carta de felicidade, de progresso, melhora material, realização, felicidade e uma carta que também fala pra você buscar as coisas que te dão segurança, seja no trabalho, seja na vida pessoal. É muito importante que você faça e busque situações e pessoas que te dêem segurança. Segurança emocional, segurança profissional, segurança espiritual. Mas é uma carta que fala, além de tudo, de prosperidade, de alegria, ganhos de dinheiro e muita sorte no seu caminho pela frente. Legal, gostei. Semana ótima pros leoninos, né? Semana boa. Aí a gente passa pra virgem, né? Capricha que agora este é o meu, hein? Ai, 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 vamos ver. As energias estão todas aqui. Podemos dar o tarô, vamos lá. Palma da mão. Uma carta, vamos ver. Vamos ver, virginianos, prestem atenção. Como vai ser a semana de vocês? Carta do Papa. É boa? É uma carta que fala da necessidade do retiro espiritual, a necessidade de encontrar-se com Deus. Olha que legal. A necessidade de buscar a espiritualidade, de se entregar de corpo e alma. Ou a uma religião, ou a uma filosofia de vida e seguir os conselhos do mestre. Quem estiver distante disso, então é bom que se aproxime, que retome, né? Isso. Para as pessoas casadas, uma semana é importante pra cuidar do cotidiano, das questões do casamento. E também é uma carta que fala da necessidade da fé em Deus, né? Não importa o nome do teu Deus, mas tenha fé, porque a carta do Papa fala de um amadurecimento espiritual chegando na nossa vida através do conhecimento, da sabedoria de alguém importante no seu caminho. Pode ser até um terapeuta, tá? Ah, é? Pode ser um terapeuta, um guru, pode ser um sacerdote. Um orientador espiritual. Como eu falei agora do Babai Falana, que me orienta, me cuida muito, que eu sou muito grato a ele. Aqui a gente também tem essa mensagem para os virginianos. Que massa! Então busque do espiritual. Cuide do seu caminho dentro da espiritualidade, independente do que você acredita. Que bacana! Tá? Carta super positiva. Sim. E não deixa de ser um alerta também para as pessoas que estão distantes disso. Um alerta e uma carta boa também para estudos. Então quem está em faculdade, mestrado, doutorado, essa é uma semana importante para pensar em tudo isso. Dedicação, né? Vamos para a Libra? Vamos. Os librianos. Como vai ser a semana deles? O julgamento. Mesma carta que abriu o Zodíaco para os arianos. Então, falar pouco, né? Também. Mas é, não dar ouvidos para os falatórios das pessoas da família, para as pessoas que estão em volta. Siga o seu coração, como a gente já falou agora há pouco. Cobre-se. Essa carta pede para a gente não se cobrar tanto. Então, de repente, os librianos vão estar cobrando demais da vida ou de si mesmo, ou até das outras pessoas, coisas desnecessárias, se desgastando e trazendo para si uma energia de cansaço. Tá. Mas é uma semana de novos, de um despertar, né? Como a gente falou para os arianos. Um novo caminho pode se abrir para você em vários aspectos da vida. Olha, carta positiva também. Muito boa, né? Boa. Bom, a gente vai fazer uma pausa rapidinha, lembrando que o André continua aqui com a gente hoje. Não só tirando as cartas, mas também respondendo alguns e-mails, tá bom? Então, e participar até da pauta dos gatinhos, para falar. Tem uma coisa interessante da gente saber, né? Qual a influência do animalzinho de estimação, principalmente os gatos, né? Que são animais aí enigmáticos, como muita gente diz, né? Que ajudam, inclusive, a temperar as energias da casa. Qual a influência desses animaizinhos na nossa vida e no ambiente que a gente vive? O André vai contar tudo isso para a gente ainda hoje. Vou, participando lá da pauta e segurando os gatinhos. Ai, que gostosinho. Para ver se segurar o gatão. Ah, é verdade. Estou louco. Lindo aí. Maravilhoso. Até já, viu, André? Até já. A gente continua agora, diretor, é isso? Ou volto com o André? Ah, vou voltar. Vem cá, vem comigo. Depois a gente faz pausa. André. Diga. Vamos responder aqui mais algumas perguntas, na verdade, dos signos. Vamos continuar com os signos e depois a gente vem com os e-mails, tá? De Libra, a gente passa para Escorpião. Tira uma carta. A gente volta para o tarô aqui, para o cigano, né? Para os escorpianos. Tá. Vamos ver o que diz aí a semana de escorpião. Olha aqui a carta dos caminhos. Caminhos abertos para você, escorpiano, essa semana. Tudo que você quiser, você vai conquistar. Você vai conquistar o mundo. Você vai conquistar o que você deseja. Você não deve acreditar nos obstáculos, porque você vai dar a volta por cima. A carta dos caminhos é uma carta que fala de boas realizações e fala de um direcionamento bom. Então, até para os escorpianos que se sintam um pouco perdidos, esta é uma semana importante para você buscar um caminho, se focar num projeto, numa oportunidade importante da tua vida. Tá bom? Tá bom. Então, esta semana é uma semana muito boa para os escorpianos. Tá ótimo? Muito bom. E Sagitário? Vamos tirar para Sagitário? Um beijo para a Tia Dada, que nos assiste todos os dias. É? E que é de escorpião? Não, ela é de Sagitário. Ah, Sagitário. Um beijo para a Tia Dada. Beijo. Preste atenção na sua carta, então, hein? Olha, a carta dos ratos. Cuidado com falsidade. A carta não é legal, não é legal. Olha, Tia Dada, cuidado para não perder energia com coisas desnecessárias, com coisas que você, de repente, sai falando ou que vão falar para você. A carta dos ratos também pede para você tomar bastante cuidado para não roubarem a sua energia. Porque o rato, no tarô cigano, fala do roubo de energia, do vampirismo. Ah, tá. Então, é você perder energia, se desgastar com coisas que te tragam sofrimento. Tá. Então, não é uma semana favorável para bons negócios. Então, assim, o que a gente diria para os sagitarianos em geral? Evite fazer compras grandes, né, investimentos grandes. Grandes investimentos, ah. É, evitar parcerias, evitar inícios de namoro. É igual a fase de lua minguante, que a gente fica deixando a vida acontecer naturalmente, sem forçar a barra. Tá. Tá bom? Uma semana, então, para tirar o pé do acelerador. Total. E com calma. Com calma. Tá. Fazer só o que é necessário, só o que é importante para o dia a dia. Tá bom. Tá bom? Vamos, então, para Capricórnio. Isso, que é o signo da sua mãe e da minha. Signo da minha, uma bonzinha querida, beijo. Um beijinho para elas. Carta do navio, viagens. Ah, de novo? Saiu semana passada, é. É verdade. A carta da viagem. Ai, você tem que viajar, mãe. A minha chegou hoje. Ela chegou, e aí, como é que foi? Chegou hoje. Não, não havia, hein. Eu vim para cá. Ah, não falou com ela. Vou vê-la mais tarde. Mas é uma carta que fala de viagem, de alegria. É uma carta que fala de mudanças boas no caminho. Quer dizer, não é só a viagem externa, né, de você ir para um lugar, de um lugar para o outro. Mas também convidando para uma viagem interior. Buscar no seu mundo interno coisas importantes para você vencer as mágoas, para você perdoar, para você ser mais feliz. O navio, ela sempre, para mim, tem essa conotação. Seja mais feliz com o que Deus e com o que a vida está lhe dando. Tá. Tá, então, é hora de mudar os pensamentos, de mudar o rumo. Muitas vezes mudar o direcionamento, né? Sim, às vezes a gente fica meio tristinho, achando que as coisas não estão acontecendo, ou que tudo está andando meio lento. E essa carta fala, seja mais feliz, confie. Você tem um norte, siga esse norte. Legal. Tá bom? Vamos viajar, hein, gente? E mais importante, viajar. Vamos para aquário, então. De Capricórnio, a gente vai para aquário, penúltimo signo. A carta do coração. Siga o seu coração aquariano. Durante toda a semana, você será testado a ficar entre a razão e a emoção. A gente já disse hoje que o coração é a bússola da alma. Tudo que você fizer, faça com sentimento, com vontade, com alegria. O coração é onde a gente guarda todos os sentimentos, bons e ruins. É, estão todos ali, né? Estão todos ali. Então, se você está passando por um período de mágoa, grande, de ressentimento, cuidado, porque isso você pode sentir de uma maneira muito intensa. Tá. Se você está num momento de felicidade, aproveite, porque o coração fala que este é o momento de você ser mais feliz. Que delícia. Carta boa. Muito bom. Peixes, para a gente terminar. O zodíaco desta semana, a carta da criança. Esta é a carta que fala da espontaneidade, da alegria de viver, das boas notícias, mas pede cuidado com o que fala, como fala e como você se comporta, porque você pode ser mal compreendido. Porque a carta da criança, muitas vezes, traz uma imaturidade espontânea, uma infantilidade na maneira de agir com os outros. Então, é importante você, esse ano, durante essa semana, viver com mais leveza, com mais alegria, com mais entusiasmo, mas sem se deixar contaminar pela infantilidade que muitas vezes a gente tem diante de algumas situações. Semana boa para quem quer engravidar, semana importante para as mães cuidarem dos seus filhos e terem uma boa relação com eles e favorece também as crianças do signo de peixes. Ah, legal. Tá bom? Tá bom. Gostei dessa carta. Muito legal. Boa, né? Boa. Olha, vamos responder a uma pergunta aqui? É o que eu falei, muitas são as perguntas que chegam para o André, o nosso campeão aqui de e-mails no programa. Que bom, né? Muito bom, a gente fica feliz demais com a participação intensiva aí de todo mundo. Vamos responder a pergunta da Aline, ela tem até um momento difícil que a família dela está passando pelo que ela está dizendo aqui. Oi, gostaria de saber se minha avó, então ela colocou meu avó, estou na dúvida agora se é o avô, ela errou no acento aqui, ou se é a avó dela, enfim. Se vai melhorar, ele, ah, tá aqui, é ele, é meu avô, tá? Ela errou só no acentinho. Meu avô vai melhorar, ele está internado na UTI há mais de 25 dias, ele tem problemas de respiração e teve que fazer uma cirurgia de apendicite. E deu problemas aí na respiração dele, agora ele está com bactérias, enfim, aquelas infecções que acabam, né? Ou infecções oportunistas aí. E ele não está bem. O que pode acontecer com a minha família? Quer dizer, a família está vivendo um momento difícil, ela precisa de uma carta para calantar o coração. Tive algumas intuições, mas vamos ver o que eu estava dizendo. Então vamos lá. Esse é para você, Aline, e para toda a sua família. Olha, aqui é a carta da Imperatriz. A princípio, uma carta boa no sentido de que as possíveis curas virão. Aquilo que é possível ser curado, pode ser curado e vai ser curado. Agora, é importante entender que nós temos um tempo para cumprir o nosso destino. E não somos nós que decidimos quando esse tempo começa ou quando ele termina. Acho importante vocês agora terem bastante fé, bastante pensamento positivo para que ele tenha uma caminhada boa enquanto ele está cumprindo o destino dele aqui na Terra. Tá bom? Mas a carta da Imperatriz é uma carta que muitas vezes fala da multiplicação dos problemas também. Então, como eu sou muito sincero, Regiane, eu sou muito objetivo nas minhas consultas e até às vezes evito de falar de saúde em programas de TV, porque às vezes a gente não sabe quem está recebendo a notícia do outro lado. Mas o avô dela está terminando de cumprir a missão. Então, é importante que vocês tenham bastante fé, bastante proteção, bastante compreensão desse momento. Tá bom? Que é difícil, a gente sabe. Que é difícil, eu sei que você passou por um tempo aí, eu passei recentemente, mas a gente ganha força quando tem fé. É, e é um ciclo, né? A vida é um ciclo que se cumpre, que termina em um momento ou em outro. Enfim, muita sorte para você, tá? Para a sua família toda também, que Deus aí acalante o coração de vocês também. Muitos e-mails estão aqui, a carta da semana vai ficar para daqui a pouquinho, tá bom? E a gente vê se dá tempo de responder mais alguns, tá bom? Porque as pessoas estão realmente querendo participar ativamente aqui do nosso programa. Obrigada, viu André? Obrigada você, vai lá. E aí a gente já conversa, tá bom? Vamos falar sobre animaizinhos de estimação? Mais especificamente hoje, sobre gatos. Aliás, uma baita companhia, viu? Se você não tem, morre de vontade de ter, tem uma exposição agora, uma oportunidade para você conhecer novas raças, raças diferentes, exóticas e, claro, totalmente acessível. Fácil de você ter em casa, você vai saber também a respeito dos cuidados. Olha a carinha do Hércules, gente, como ele é lindo. Que fofo, esse é um persa, coisa mais maravilhosa. Daqui a pouco o desfile é para vocês. Antes eu quero apresentar meus convidados aqui, que vão conversar com a gente sobre essa exposição e também sobre os gatinhos. O Gerson Alves, que é presidente do Clube Brasileiro do Gato. Bem-vindo, tudo bem? Tudo bom, Regiane? Tudo jóia. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. E também a Keila Regina de Godói, que é veterinária. Olá. Olá, muito prazer, gente. Tudo bem? Prazer é nosso, bem-vinda. E o André, que já está convidado. Esperando você me apresentar. André Mantovani. Que está aqui também participando desse bate-papo com a gente, pra falar aí da energia que os gatos trazem, né? Eu acho que todo animal de estimação sempre traz uma energia tão gostosa pra gente, né? Independente do animalzinho que a gente escolhe. É sempre uma alegria poder conviver com eles e um privilégio, antes de mais nada. Mas vamos lá, vamos falar dessa exposição. É a primeira vez que ela acontece aqui em São Paulo? Não, nós temos... O Clube Brasileiro do Gato tem 40 anos de história. É o primeiro clube de gatofilia da América Latina, pra você ver a importância desse clube. É brasileiro, né? Com uma projeção internacional bastante grande, né? Interessante, né? E essas exposições acontecem quatro vezes por ano. Nós temos quatro eventos deste porte durante todo o ano. E a nossa próxima exposição vai ser em 24 e 25 de agosto. 24 e 25 de agosto é o próximo final de semana agora, né? Próximo final de semana, exatamente. Entrada gratuita? Entrada gratuita. Vamos ter mais de 200 gatos. Vamos ter 20 raças diferentes, cerca de 20 raças diferentes, né? Onde o visitante vai poder conhecer características particulares de cada raça, saber a diferença de temperamento, principalmente. É muito curioso, porque quando a gente fala de cachorro, a gente consegue perceber as diferenças de temperamento, porque o cachorro tem diferenças de tamanhos expressivas, cachorros muito grandes, muito pequenos, e a gente entende as diferenças. E é muito mais divulgado também, né? É muito mais divulgado. E o gato também, nessas raças diferentes, você consegue encontrar particularidades, não só na pelagem ou no tamanho, mas também no temperamento. Você tem gatos mais ativos, gatos mais tranquilos, gatos que miam mais, gatos que não miam, enfim. Você consegue sempre encontrar um que vai atender a sua expectativa. Porque é importante, né, Keila, também, assim como as pessoas escolhem os seus cães também pelo temperamento, como a gente já comentou, que os gatos também sejam escolhidos da mesma forma. Porque cada característica, cada família tem uma característica diferente. Algumas famílias ficam mais em casa, outras saem mais de casa. E aí, o temperamento do gato também tem que acompanhar tudo isso, esse ritmo da família. Sem dúvida. Esse é um ponto fundamental, conhecer o temperamento, conhecer qual que é o nível, né, que você vai ter que ter de cuidados com esse animal. Então, às vezes, quem não tem muito tempo, não tá muito disposto, às vezes precisa de um animal que não precise de tanto trabalho, de uma escovação, um cuidado com pelagem. Quem quer um gato mais tranquilo, então vai buscar uma raça mais tranquila. Quem quer um gatinho que interaja mais, às vezes busca uma raça que é um pouco mais mais interativa. Isso é fundamental, porque isso vai determinar qual que vai ser a harmonia dessa relação, né, e como que vai se desenrolar, então, esse convívio com o proprietário, a satisfação do proprietário de teu gato, né. E isso é importante pra não gerar doações, pra não gerar o abandono do animal, que muitas vezes acontece pela falta, realmente, de informação do proprietário. Ele adquire o animal sem saber o que espera, né, o que vai exigir dele. E muitas vezes ele acaba decidindo que ele não tá disposto àquilo e, às vezes, acaba desfazendo. Mas é triste e complicado quando isso acontece depois que o gato já está convivendo, né. Exatamente. Por isso a importância de se informar antes. É verdade. André, vamos assistir o de Cílio? Vamos. Daqui a pouquinho a gente comenta mais também. Eu vou me levantar, vou ficar aqui perto deles, porque assim eu já bato um papinho sobre cada raça, tá bom? Eu já volto aqui. Vamos entrar primeiro, então, com a Raquel Linares e o Luan. Da raça Manecum. Gente, que gato lindo! Ele é enorme! Tudo bom? Tudo jóia, Raquel. Bem-vinda, viu? É ele que tá falando sem parar aqui no estúdio. Fala aí. Olha lá. Tá reclamando. Raquel, esse gato é maravilhoso. Eu posso dizer que ele é um dos sonhos que eu tenho. Um dia eu vou ter um Manecum. É o gato gigante esse. É, é a maior raça de gato doméstico. E olha, ele tá imenso. Presta atenção. Eu queria até que você abrisse a imagem, por favor, pra mostrar o tamanho do gato com relação ao nosso tamanho. Ele é grandão mesmo. Só que pelo que a Raquel tava me falando antes mesmo da pauta começar, ele ainda é um filhote, né, Raquel? É um filhote. Ele vai crescer mais ainda? Até os quatro anos. Ele fez um ano essa semana. Ai, parabéns, lindo! Foi seu aniversário essa semana. Maravilhoso. E nessa raça Manecum, a gente encontra outras cores de pelagem também? Encontra diversas cores. São poucas as cores proibidas, mas você tem... Esse daqui é um black silver. Tá. Você tem o brown silver, você tem o branco, o preto, vermelho, vermelho com branco. São diversas cores. E como é que é o temperamento dele? Ai, é fantástico. Eles são super carinhosos, companheiros. Que lindo! Eles são o máximo. Não, gente, olha que maravilhoso. Bonzinho demais. Eu fiz amizade com ele desde que eu entrei aqui no estúdio. Sou apaixonada por essa raça. Olha como você é fofo e você vai ficar maior ainda. Você é criadora de Manecum? Sou criadora de Manecum. Tá. Quem quiser ter um gato gigante em casa, que tipo de ambiente tem que ter? Como é que tem que ser preparado esse ambiente? Ah, é um ambiente normal, né? Assim como pra qualquer gato? É, ele precisa de atenção, de carinho, cuidados veterinários, mas assim, nada especial. Tá bom. Muito lindo. Então, obrigada, Raquel. Deixa eu ver o próximo gato do nosso desfile. Quem vai entrar agora é o Juliano Balseiro com o Apolo da raça Bengal. Pode entrar, deixa eu passar aqui por trás, assim o Luan fica aqui com a gente, tá? Tudo bom, Juliano? Tudo jóia, graças a Deus. Que lindo. O Apolo é um Bengal. Bengal, Bengal. Diferente essa raça também, né? Sim, é uma raça híbrida com o gato leopardo asiático e o gato doméstico. Ah, tá. Então, por isso que ele tem essa pelagem que parece aí um... Sim, sim. Um leopardo. Um gato selvagem, um leopardo. Sim, sim, ele tem o temperamento de um gato doméstico com a aparência de um gato selvagem. Ah, então ele é um gato bonzinho. Sim, sem dúvida. Selvagem só no pelo. Sim, sem dúvida. É muito bonzinho, ele é um gato bastante ativo, ele brinca bastante, não é de ficar dormindo o dia inteiro. É um gato de fácil manejo, porque ele é fácil pra limpar, basta um banho por semana é o suficiente. É um gato pra uma família, então, que tem bastante energia, uma criança pra brincar com ele o tempo todo. Sem dúvida, ele interage bastante. Que lindo. E é um gato raro aqui no Brasil, ou é muito fácil de encontrar? Sim, sim, sim. Ele foi originário dos Estados Unidos, que foi lá que foi desenvolvida a raça, né? Mas aqui no Brasil ainda é raro encontrar esse tipo de gato. Ele também quer conversar um pouquinho. Olha aí, ó. É o Apolo. Conversa com a gente, Apolo. Olha que bonito, até o bigode dele tem uma característica diferente, olha. Sim, é bicolor. Esse é bicolor em todos os exemplares da raça? Alguns, alguns. Alguns são bicolores. Gente, repara no bigode dele, que lindo, olha. Ele começa preto, depois ele vai pro branco. Você é muito lindo! Você é muito lindo mesmo. E o ambiente pra este gato, tem que ter alguma preparação especial também? Eu acho que o principal é ter uma condição que ele não consiga fugir, né? Porque ele é um gato bastante ativo. Tem que ter tela nas janelas, na sacada. Esse é o principal risco, mas no geral eu acredito que não tenha muito problema. Tá, muito legal, muito lindo. Você é lindo, Apolo. Obrigada, viu, Juliano. Pode ficar aqui do lado do Luan e da Raquel. Pode entrar agora a Élica Santos, que trouxe Marisca, da raça Phoenix. Será que eu falei certo? Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Seja bem-vinda, Marisca. Esse é o aquele gato que a gente conhece como gato pelado, né? Isso. Ele é sem pelo quase que nenhum. Ele tem alguns lugares só onde tem alguns pelinhos aí, não é, Élica? Praticamente cresce pelo no inverno, aqui na base das orelhas. Ah, por isso que ele tá com alguns pelinhos. E aí, quando chega no verão, esses pelos caem e eles ficam totalmente pelados, né? Mas se você perceber, ele tem uma penugem bem ralinha. Bem ralinha, dá pra perceber. A pele dele, gente, tem uma textura, assim, quem não teve oportunidade de conhecer esse gato pessoalmente ainda, tem uma textura de pêssego, né? Por conta dessa penugenzinha que você comentou, dá um toque tão gostoso pra pele desse animal. Agora, ao contrário do que muita gente pensa, ele passa frio, ele passa calor, por isso que ele não tem pelo. Qual é a característica dele com relação a isso, a falta da pelagem? Eles sentem frio. Sentem? Por isso, a temperatura desses gatos são um pouco maiores do que as outras raças. Então, no inverno é legal colocar uma roupinha? É, eles gostam. E eles têm uma camada a mais de tecido adiposo que aumenta a temperatura pra que ele se mantenha aquecido no inverno. Ah, tá certo. E que família escolhe essa raça? Quais são as características da família? Tem que ser um pessoal mais ativo, que gosta de brincar, ou ele é um gato tranquilo, dorme bastante? Não, eles são bem ativos. Em relação à família que escolhe, qualquer pessoa que goste, né, dessa raça de gato, que não são tantas. Também é um gato raro aqui no Brasil, né? É, nós somos em cinco criadores por enquanto. Tá certo. E filiados ao Clube Brasileiro do Gato, nós somos em dois. Eles estão agitados, né, porque gato, quando não tá muito acostumado a conviver com outros, eles se encontram, né, e eles ficam aí se comunicando o tempo inteiro. A gente não entende nada, mas eles estão entendendo tudo, né? Obrigada, viu, Élica. Pode ficar aqui ao lado dos amigos. Agora eu quero chamar a Vanessa Lima, que ela trouxe o Full Fighter da raça Burmese. Olha que gato lindo. A gente tava comentando que esse gato, ele é muito chique, porque ele tem uma cor fantástica, o pelo dele é muito lindo, e ele não é um siamês, ao contrário do que muitas pessoas podem acreditar, por conta dessa carinha um pouco mais escura, né? É uma cor diferente, né? Só temos três deles, dessa raça no Brasil. Foram vocês que introduziram essa raça aqui no Brasil, né? Foi, é uma raça diferente, dócil. Como é o temperamento, ele é dócil? Muito sociável, dócil, carinhoso, gosta de colo. E ele tem um pelo curto, né? Bem curtinho, e ao mesmo tempo, gente, pensa num pelo macio. Mas é gostosinho demais, e ele não tem o focinho tão achatado quanto um persa, mas também não é tão proeminente quanto o dos gatos que a gente já tá acostumada a ver. Isso, é equilibrado, né? Ele é muito lindinho demais. Bom, o tempo de vida, isso tudo também varia de acordo com a raça, né? Varia de acordo com a raça. Esse aqui vive mais ou menos em média quantos anos? É, depende da saúde do gato, né? Se o gato for saudável, vive bastante. Mais ou menos uns 14 e 15 anos é a média. Lindo demais! Você é muito lindo, Full Fighter. Ele vai estar na exposição também, né? Sim, vai estar. Então as pessoas em casa vão ter a oportunidade de conhecer também essa raça, que ainda é uma raça nova aqui no Brasil. São poucos os exemplares que a gente encontra, presta atenção. Você quer comer o microfone? Você quer falar com a gente ou só sentir um cheirinho? Olha lá, ó, tá sentindo um cheirinho. Olha que gostosinho. Menino, você é lindo demais, viu? Adorei ter você aqui no Revista de hoje. Olha, quer continuar com o microfone? Tá gostoso o cheirinho aí? Tá cheirando o quê, será? Gente, que coisa fofa. Obrigada, viu, lindona? Obrigada, Vanessa. Pode ficar aqui do lado, junto com o Full Fighter. Tem mais um gato pra gente conhecer aqui. É a Cláudia Pereira que trouxe o Hércules, da raça persa. Ai, meu Deus do céu, hoje é muito fofo. Tudo bom, Cláudia? Bem-vinda, viu? Bem-vindo, Hércules. Você é muito lindo também. Olha a cara de carinha chata dele, é muito gostoso. O Hércules é um persa que focaliza menos, né? Pessoa que quer um gato mais calmo, que não faça tanto barulho, esse é um gato ideal. É um gato muito tranquilo, né? Muito tranquilo. Pra ele subir numa mesa, ele vai ter que ter uma cadeira do lado, porque ele não vai conseguir pular. Mas ele não vai conseguir ou ele não vai querer? Ele não vai querer. Porque ele é muito tranquilo e preguiçoso. Ele é muito pacato. É um gato delicioso, eu posso dizer. Eu também posso dizer, porque eu tenho um persa, então eu divido com você essa opinião. Porque eles são incríveis, são companhias gostosas demais. Gato tranquilo, daquele que deita do seu lado e não quer saber outra vida no seu carinho, né? São muito carinhosos, muito amigos, eu acho que, não sei, eu acho que é tudo de bom. E ao contrário do que muita gente pensa, apesar de ter todo esse pelo, não é aquela coisa assim, Ai, como é difícil de cuidar, tem que ter um cuidado especial, mas não é nada impossível. Eu vou dizer assim, a gente levanta, escova os dentes todos os dias. O gato, você sentou pra ver uma televisão, pega um pente e já vai dando uma penteada, vai tirando os pelos que estão soltos. Esses pelos não vão cair na sua casa, não vai criar nó no bichinho, então é hábito. E também a bola de pelo diminui, né? Ele vai diminuir, ele não vai vomitar a bolinha de pelo, né? Então, assim, é hábito. Pegou o gatinho, o olhinho também, pega um papelzinho. Dá uma limpadinha. Dá uma limpadinha no olhinho dele. Dá um conforto pra eles também, né? Dá um conforto, a unha mais aparadinha, pra evitar arranhões na hora que a gente vai peitar, porque é inevitável, né? É. E, assim, uma rotina tranquila. É legal acostumar a pentear sempre, como você falou, tá assistindo uma TV, pega o pentinho, porque eles gostam. É um momento de carinho pra eles também. A gente começa a pentear eles, a partir de 30 dias a gente já começa a manipular banho, pentear, limpar o olhinho, o vidinho. Então, o gato já vai pro, quando a gente vende um exemplar, ele já vai com todos esses custos. Aham. Será que a Rose tá assistindo agora? A Rose, secretária do Sérgio, gente, ela é apaixonada por persas, ela tem vários também. Eu tenho certeza que ela tá assistindo agora, a TVzinha fica ligada na sala dela direto. E olha que coisa linda, Rose. Você devia trazer os seus aqui também. Gente, ele é muito lindo, Hércules. Você é tudo de bom. Eu devia ter trazido o Willow aqui pra fazer companhia pra ele, que é o meu fofinho. Obrigada, viu, Cláudia? Pode ficar por aqui todos vocês, por favor? Porque a gente vai, eu vou voltar ali pra bater o papo, enquanto isso a gente admira mais um pouco todos eles, né? Olha, todos esses animais, todos esses gatos vão estar na exposição, pra que todos possam conhecer essas raças diferentes. E é importante, como a gente tava falando, saber o cuidado que cada raça deve ter. Umas mais com o pelo, outras mais com a alimentação, de repente por ter aí uma tendência até a obesidade, se for castrado ou não, né? Muitas são as informações que a gente tem que saber antes de adquirir um animal. Já escolheu o seu aí, André? Já, tava até nos bastidores segurando, eu esqueci o nome da raça do segundo ali. Bengal. Segundo é o Bengal. Nossa, eu achei lindo, lindo, lindo. Não é demais? Demais. E achei também que ele tem uma pelagem super diferente e o que eu queria perguntar é o seguinte, ele sendo mais ativo, mesmo castrado, ele continua assim? É lenda isso que castrar cachorro e gato fica mais tranquilo? Deixa ele mais tranquilo? Boa pergunta, André. Sempre fica um pouco mais tranquilo, porque você diminui os hormônios naturais. Então ele não vai ter mais a busca da companheira ou do companheiro. Então você tem um gato mais tranquilo em casa. E esse é o ideal. Um gato pra companhia tem que ser castrado. Tem que ser castrado. Tem muitas pessoas que moram em casa, muitas vezes, acabam castrando porque o gato fica roeiro, né? Ele quer escapar, quer sair de qualquer jeito. Castrando, ele fica menos. A castração é... É, não, pode falar. É, é muito legal porque você diminui o estresse. O animal, quando ele está na busca do companheiro para reproduzir, gera estresse. E todo estresse, você tem uma queda de imunidade. Então ele fica mais propenso a desenvolver alguma doença e come menos, perde peso. Então o ideal é realmente que ele castre, que ele tenha uma vida tranquila, vai viver mais. E fora que você é um gato que fica na rua muitas vezes, né? Ele acaba brigando muito também. Você fez uma pergunta interessante ali, né, Rê? Em média, quanto vive um gato? Ele vive como um cão. Em média, 12, 13 anos. Existem histórias de gatos que vivem mais 15, 18 anos? Sim, existem. Mas na média, 12, 13 anos é o que eles vivem. Isso varia de acordo com a raça também? Varia um pouco de acordo com a raça, mas na média, eles vivem isso. É importante salientar que, assim, um gato que tem hábitos de frequentar a rua, ele vive muito menos, né? Porque você está expondo o gato a outros riscos. A média de vida de um gato de rua é de dois anos. Dois anos? Dois anos. Exatamente, gente. Porque a alimentação também... Alimentação, ele encontra predadores, né? Cachorro, o ser humano é um predador dele. O ser humano é um predador maior até. Ele disputa território com outros gatos de rua também. Isso são situações que diminuem a expectativa dele de vida. Por isso, nós estamos... O trabalho do clube também é esse, é de divulgar o gato como um pet, como um animal doméstico, mas que vive hoje dentro de casa. Não é um animal de hábitos de rua, é um animal indoor. Então, a gente tem investimento no animal, a gente compra um gato de raça, e a gente precisa manter esse gato dentro de casa. Bem cuidados, cuidados. Exatamente. Os gatos, hoje, se você for olhar, eles estão ocupando um lugar como um companheiro ideal da vida moderna. Isso está crescendo cada vez mais, né? É, porque se você pegar nos últimos dez anos, pegar os números de 2001 para 2011, o número de gatos, a população de gatos no Brasil, ela cresceu mais que o dobro da população de cães. Olha que bacana. Então, em números absolutos, eles são menores, mas a taxa de crescimento está muito rápida. E justamente por essa característica, porque ele se adapta bem aos ambientes. Agora, indo para dentro de casa, esses cuidados com castração, né? O gato, ele vivia muito antigamente semidomiciliado, que a gente chama. A pessoa alimenta, mas não promove os outros cuidados. Hoje, não. Hoje, o proprietário, ele realmente se dispõe a fazer isso. A castração é um cuidado de saúde, como o Gerson mesmo falou. O gato que não é castrado, ainda mais em casa, né? Ele acaba indo para a rua. E assim, os hábitos mesmo do acasalamento, aquele miado mais incessante, aquele... Muitas vezes leva as pessoas a fazerem uma maldade, um envenenamento, né? O contato com outros gatos faz com que ele pegue doenças que são, muitas vezes, incuráveis. E tudo isso é importante prevenir. André, para a gente encerrar, conta para a gente, qual a influência do animal... Quer dizer, a influência positiva de trazer a alegria para a nossa vida, né? Para destressar a gente, isso tudo a gente já sabe. Mas com relação às energias, é verdade que o gato tem o poder, uma vez eu ouvi falar isso, achei bem interessante. De tirar as energias negativas do ambiente que a gente vive. Por isso que muitas vezes ele prefere ficar atrás de uma televisão, atrás de equipamentos, que carregam a casa de energias. O que você diz sobre isso? Então, na verdade, a gente precisa desmistificar que gato está associado à magia. A magia negra. E eu, como espiritualista e amante dos animais, sou o primeiro a dizer isso. Quer dizer, a magia, a espiritualidade não está ligada aos sacrifícios dos gatos. Os gatos não estão ligados a energias demoníacas. Claro que não. Agora, quando a gente tem um gato em casa, eles trabalham muito essa energia mesmo de transformação. De transformar a energia negativa em positiva. É como se fosse um amuleto de proteção. Tanto que, não por acaso, a gente diz popularmente que o gato tem sete vidas. Ele protege a casa e o dono. Muito legal. Bom, eu vou deixar aqui então mais uma opção de passeio para você para o final de semana que vem. Para você conhecer mais dessas raças lindas que a gente conheceu algumas aqui no estúdio. Na exposição terão tantas outras. Então, nos dias 25 e 26 ou 24 e 25? É 25 e 26. Sábado e domingo. Tá, 25 e 26 de agosto, das 10 até as 17 horas, na Sociedade Hispano-Brasileira, que fica ali na Rua Ouvidor Portugal, 541, no Ipiranga. A entrada é gratuita. Lá você vai ter a exposição internacional de gatos de raça do Clube Brasileiro de Gatos. Se você quiser mais informações, acesse o site www.clubebrasileirodogato.com.br. Quero agradecer então ao Gerson Alves, que é presidente do Clube Brasileiro do Gato, e também à Keila Regina de Godói Veterinária. Obrigada pela participação de vocês. E também agradecer a todos que participaram aqui, que são criadores, que vão estar com seus animais na exposição. A Raquel, o Juliano, a Elika, a Vanessa e a Cláudia. Obrigada a todos e aos seus amiguinhos, seus companheiros aí que estiveram aqui no estúdio, tá bom? Até uma próxima, gente. É, obrigada. André, vamos comigo? Vamos tirar a carta da semana? Vamos continuar o nosso trabalho, né? Vem cá, obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Vem pra cá então, André. Fica à vontade, vou te convidar a sentar aqui, pode passar. E aí a gente vai saber qual é a carta da semana. Já fez sua pergunta? Ah, teve tempo de pensar, hein, gente? Todo mundo já fez? Tendo aí a pergunta em mente, mentaliza essa pergunta então. O que a pessoa tem que fazer com essa pergunta? Repetir várias vezes mentalmente? Sim, e deixar isso muito objetivo na cabeça. Então, o que eu vou mentalizar? Ah, eu quero saber sobre a minha vida profissional. Eu quero saber sobre o meu trabalho. Eu quero saber se eu vou arrumar um emprego. Qual o conselho que o tarô me dá pra enfrentar uma situação difícil na minha vida sentimental, familiar? Você pode fazer qualquer pergunta, desde que ela esteja clara pra você, desde que ela esteja muito clara no seu consciente. Tá certo. Tá bom? Qual o tarô você quer usar hoje? Vamos usar o cigano? Vamos. Eu estou sentindo que dessa semana o cigano vai responder melhor as perguntas das pessoas em casa. Você é super intuitiva, você sabe disso, né? É, me deu uma coisa aí com relação ao baralho cigano hoje, vamos ver. Ele foi importante hoje na nossa consulta, né? Ele participou bastante. Foi, foi. E tem uma energia de alegria dos ciganos, que é fantástico. Estou mentalizando aqui minha pergunta. Também estou. Então agora você vai mentalizar. O que você quer saber? Qual é o conselho que o tarô cigano vai trazer pra sua vida nesta semana? Tá. Muito suspense, né? Todo mundo em casa pensando na pergunta. Olha a carta que eu assisti. Ai, meu Deus! A carta da serpente. Ai, meu Deus! Não gostei, não. É uma carta de cuidado com traições, de cuidado com o que você deseja. Nem sempre o que você deseja é o melhor pro seu caminho neste momento. A serpente pede pra gente usar um pouco mais a razão, um pouco mais o nosso lado estratégico no sentido de pensar, no sentido de elaborar o projeto e não confiar tanto nas pessoas. Esta é uma carta que responde negativamente para relacionamentos, para amizades, para tudo que envolva o outro. Ai, que medo! Pois é. Então, não significa uma traição específica. Depende da pessoa que está em casa. Ai, vai achar que o parceiro está traindo. Que o marido está traindo, é a esposa. Mas, de repente, até a maneira como você está olhando para este parceiro, pode ser uma auto-sabotagem. Então, você está vendo só o negativo, vendo só o ruim da pessoa. Ou ela pode querer dizer também que o momento que os dois estão vivendo não é dos melhores e que o relacionamento precisa de cuidados. De cuidados para não traírem o destino, para não traírem aquilo que precisam viver. Como é uma carta negativa, eu gosto de tirar mais uma para complementar. Porque aí a gente começa a entender melhor. Para essa vai precisar de uma carta? Vamos tirar uma carta para complementar essa resposta. Não que vá anular a primeira resposta. Mas é um complemento da energia. Olha, as pedras, está vendo? Não adianta a gente... Dificuldades? Dificuldades que serão superadas. Está difícil. Não, então. Mas olha que bacana. Isso mostra para quem está em casa, para a gente, que o tarot tem uma sintonia, uma sincronicidade. Então, os obstáculos que surgirão diante do que você perguntou serão vencidos e serão ultrapassados. Está bom? Está bom. Não é das melhores, mas olha, o Rê, antes uma notícia não tão boa hoje, que nos faça ser felizes amanhã, do que uma notícia bobinha ou sem muita importância e a gente passar pela vida a passeio. Tá. É claro que ninguém gosta quando sai uma carta de dificuldade, de não caminho fácil pela frente, porque normalmente a pergunta que as pessoas fazem, claro, a minha também, é alguma coisa de grande relevância naquele momento com a nossa vida. Claro, 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 claro. Então, é claro que a gente não gosta de ter uma notícia assim, mas é um alerta. É um alerta. O tarot, os oráculos, eles servem para que a gente viva melhor o nosso destino. Que é essa a questão. Então, você não precisa ficar com medo porque se é a serpente ou as pernas. Você pode demorar um pouco mais para conseguir o que você deseja, ou então precisa rever o que você está desejando. Está certo. Olha, a gente tem mais dois assuntos para nós atarmos aqui ao longo do programa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou me despedir do André agora. Mas, se der tempo, eu não consigo prometer, o André volta ainda hoje para responder mais algumas perguntas, tá? Mas não é uma promessa, porque pode ser que realmente as pautas tomem aí o restante do nosso programa, tá bom? Sim, tem os outros convidados que a gente precisa ouvir também. Exatamente. Que são assuntos muito legais, que você vai ficar muito ligado também. Mas, dando tempo, você volta, você continua aqui com a gente, então, tá bom? Ó, o telefone para contato com o André Mantovani, 0, operadora 11, 2122-4238. 0,2122-4238. Tem o site também, www.andré-mantovani.com.br. Muito obrigada, Luquido. Mais uma vez. Obrigado, Rei. Uma ótima semana. Para você também, viu? Se der tempo, eu volto. Se não, terça-feira, eu trago novidades sobre os anjos para você. Todas as terças e quintas, o André Mantovani está sempre com a gente aqui, trazendo esse astral, essa boa energia e um norte para a gente, que é sempre muito bom, né? Obrigado, viu? Eu que agradeço. Você tem uma energia ótima. Gostou de participar das pautas dos gatinhos? Amei, eu vou sair correndo agora para encomendar um filhotinho. Ai, que delícia, vai ganhar mais um amigo. Vou, obrigada. Obrigada, né? Tchau, tchau. Beijo. Beijo, tchau. Vem comigo, que eu tenho aqui mais um recado. Tivemos mais um tempinho aí para o André voltar. Ele já sentou aqui do meu ladinho, garantiu o lugar. Garantiu o meu lugar. A hora que eu estava indo embora, falaram, não, fica mais um pouquinho. Então, volta. Ah, que bom, que bom. É ótimo que você fique mesmo, porque muitos foram os e-mails que a gente recebeu hoje. Já pode embaralhando aí, olha. Gente, tem muito e-mail. Eu vou clicar em um aqui e vamos responder. Não tem como a gente fazer nenhum tipo de seleção, nada, nada, nada. Vou colocar o dedo sobre um. Pronto. É a pergunta da Solange Fátima. Vamos ver o que ela quer dizer. Olá, bom dia. Ah, na verdade, o e-mail é da Solange, mas o nome, quem está mandando o e-mail é o Paulo. Paulo Sérgio da Silva. Ele está desempregado. Desde novembro de 2011. Ele quer saber se vai arrumar um emprego logo e se ele tem algum salmo específico para este momento da vida dele. Salmo 118. 118. E peço para ele e quem está em casa não perder, porque terça-feira a gente vai ter uma pauta só de rituais para emprego. Ah, é? Então, para quem deseja arrumar um emprego, para quem quer viver melhor, para quem quer ter sucesso no emprego que já tem, então terça-feira a gente vai falar sobre isso. Que legal. Mas já dou a dica de antemão para ele, Salmo 118. Tira uma carta, vamos ver quando vem esse emprego. Salmo 118 para você, então, Paulo. Carta do louco. Essa é uma carta que pede um pouco de cuidado, justamente porque é um período onde as coisas não estão muito estáveis para ele. E ele pode arrumar oportunidades, ter oportunidades, mas essas oportunidades, elas não serão duradouras. Eu acredito que a partir de 2013, as coisas estarão bem mais favoráveis para ele. Tudo que estiver relacionado a outros estados, outras cidades, outros países, pode ser muito benéfico para você, tá? Então, acho que se você pensar ou prestar atenção nisso, vai ser bom para a sua vida. Tá certo. Beijo para você também, meu queridão. Beijo para você, de novo, né? Vou deixar aqui o contato de novo do André para você. 21224238. Na terça-feira a gente vai falar sobre emprego, então? Sobre rituais para quem deseja arrumar um emprego, para quem quer ser mais feliz e ter prosperidade. Porque, olha, muitas realmente são as perguntas que chegam aqui pedindo exatamente isso. Quando vou conseguir um emprego? Como é que está a energia para isso? Preciso de um trabalho? Então, olha, você fique muito ligado que na terça-feira o André volta para mostrar para a gente o ritual, tá bom? Beijinhos, viu? Beijo para você, viu? De novo. Fica com Deus. Fica com Deus. Para você também, meu lindo. E olha... Fica com Deus. Fica com Deus.